E aí pessoal, aqui quem fala é Lord Belhoyer e estamos aí de volta com Thief Deadly Shadows galera Tá, vamos continuar da onde a gente parou aqui, que foi nesse quarto aqui, que deve ser o quarto de alguém muito importante E eu tava dando uma vasculhada aqui, eu achei uns itens aqui na estante galera, vamos dar balão neles já ó Pegar todos, tem uma carta aqui, beleza, quem quiser ler dá uma pausinha Tá, vamos ver o que tem aqui, é um livro, nossa quanta coisa cara, mas beleza, quem quiser ler galera, só dá um pausinha no vídeo aí E entender um pouco mais da história Tá, vamos descer aqui e tentar vasculhar mais alguma coisa nesse castelo aqui e ver o que a gente tem que fazer Vamos descer meio devagar, que tem uma mulher lá embaixo cara, e eu não quero que ela veja a gente Vamos lá, vamos vir por aqui, eu vou dar uma espiadinha aqui, ver se ela não me vê né Deixa eu ver Tá, não tem nada aqui, nada aqui Ela tava ali embaixo cara, tem que tomar cuidado com isso Porque... Ah lá, já escutei ela Acho que ela tá ali embaixo da escada Vamos lá Eu dei uma clareada aqui na luz galera, pra ficar um pouco melhor, que tava muito escuro Mas... Esse game aqui, ele é no escuro cara, então... Eu fiz o máximo aí que pude E deixei um pouco... Um pouco escuro, ainda não clarei no máximo Porque senão vai estragar um pouco aí O game, porque o game basicamente a gente tem que se esconder nas sombras Mas vamos lá Eu acho que eu vou apagar essa tocha cara É, eu vou dar uma apagada nessa tocha aqui, pra ela não ver a gente Que eu acho que ela tá ali Beleza, vamos lá Vou bater de cara com ela, quer ver? Vamos devagar Vamos devagar Ai, quer ver? Ela tá ali, ó Beleza, vamos voltar aqui Eu vou ter que matar ela, velho Não vai ter jeito Eu vou ter que matar ela Vamos tirar uma flecha na cabeça dela, então Toma Aí Na mosca Vamos lá, vamos voltar aqui E vasculhar um pouco lá pra frente Deixa eu ver o que tem aqui primeiro Tá, tem umas caixas Um rato E olha Tem uma passagem aqui, cara Vamos ver se a gente consegue Passar aqui por baixo Aí O X abaixa E tem um item ali E tem um queijo Vamos ver esse queijo aqui Tá, não dá pra jogar ele aqui Vamos dar ele pro rato, cara Vamos lá dar ele pro ratinho Aí Toma aí, seu rato fedorento Come tudinho, hein Vai deixar nada Vamos lá Peguei aqui Sai do caminho aí, ó Sai Aí, beleza E vamos lá Agora vamos continuar aqui E eu acho que eu tenho que roubar um item, cara Que ele tá lá em cima Não, lá em cima não Ele tá Por esse Ele tá em algum lugar aqui, cara Tá, eu matei o cara da tocha Olha, tem um cara ali Tem um cara ali Vamos matar ele também Aí vai, 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 vai E Toma, no crânio Beleza Consegui me matar Vamos pegar o corpo dele E esconder em algum lugar escuro Esconder aqui, ó Nossa, cara Eu tô parecendo mais um assassino Do que um ladrão, velho Tá, vamos tentar Tentar baixar um pouco o som É, ah, deixa quieto Eu acho que eu vou ter que Entrar lá na tela de título de novo E é uma zica, cara Capaz de dar crash no game Porque eu tô gravando Se o jogo é antigo É assim mesmo Tá, o que tem aqui? Não tem nada É, vamos continuar aqui primeiro Depois eu vejo o que tem ali Ó, tem uma porta Vamos arrombar essa porta aqui Vamos lá Pra cá Essa fechadura ali é boa, cara Acho que todas as fechaduras assim São iguais Elas só aumentam um pouco O nível de De rodinhas que tem ali Pra gente achar Beleza, vamos abrir aqui E olha Tem uma sala Tá, tem um item aqui já Pegar ele É, vamos ver O que que tem aqui É, parece que não tem ninguém Nessa sala aqui Mas vamos ficar esperto, né, cara Porque sempre pode aparecer alguém Deixa eu ver Aqui não tem nada Ó, tem uns itens ali, ó Beleza Beleza Vamos sair fora Acho que não tem mais nada aqui, cara Vamos dar uma olhadinha Não tem nada aqui Nossa, cara Ó, tem um baú Vamos abrir esse baú aqui Esse baú ele é boa Beleza 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 Olha, que isso Uma esmeralda, velho Tá, vamos ver o que tem pra cá Nossa, tá claro aqui Nossa, o que eu tô fazendo com essa caixa Tá, tem uma janela aqui Vamos ver se a gente abre essa janela Abrir a janela Tá aberta Vamos ver se a gente pula essa janela Aí Ai, caí Nossa, eu ia dar só uma espiadinha, velho Eu caí Tá, beleza Olha, tem um item aqui Nossa Era esse o item que eu tinha que pegar, cara Do objetivo Completei o objetivo Vamos lá Vamos vir Agora Hum, tá Vamos voltar, né, cara Deixa eu ver Aqui não tem nada também Vamos voltar e ver o que tem lá dentro Vamos investigar outras áreas aqui do mapa Que eu acho que Porque tem muita coisa pra enrobar aqui ainda, cara Vamos lá Vamos voltar aqui Tá, aqui é onde eu tava aquela hora Da janelinha que eu pulei E aqui Tem uma chave Vamos pegar essa chave aqui Vamos lá O que tem aqui? Não tem nada Tem um livro ali, ó Vamos ver esse livro aqui Ah, deixa ele aí Tá, aqui também Ó, tem um item aqui, ó Vamos pegar ele Outro medallion Nossa Deve ser um item muito valioso, cara Olha isso Tá, vamos continuar Deixa eu ver Aqui não tem nada Eu acho que eu matei quase todo mundo do cenário, velho Acho que não sobrou ninguém Mas beleza Tá, aqui é onde tava a mulher Acho que não tem nada aqui também Vamos ver aqui fora Tá É um pão Um pão e aquilo ali não é de valor Aqui é o elevador Deixa eu ver É, vamos Deixa eu ver o elevador aqui de novo Ah, ali é aquela porta lá que eu tava Que eu tinha falado no vídeo anterior Mas não vamos entrar nela agora Vamos dar mais uma olhadinha Que eu quero roubar Mais coisas aqui, cara Deve ter muito item ainda Pra me pegar Eu quero ver o que é essa chave também Deve ser pra abrir algum lugar Tá, vamos descer aqui Eu acho que não tem mais ninguém aqui embaixo Eu acho Mas vamos com cuidado Tá, vamos ver Aqui eu acho que eu matei o cara que tava aqui fora Nossa, só corpo pro chão, cara Nossa, eu tô muito assassino nesse jogo Aqui deve ter, ó Já tem um item piscando ali, ó Vou pegar ele É só brilhar que não ia tá passando a mão, cara Aqui tem uma lareira Tá, toma cuidado Que deve ter mais alguém aqui Eu acho que eu deixei uns caras aqui ainda Eu não sei se influencia alguma coisa Eu tá matando todo mundo aqui nesse game Porque o game, o foco do jogo não é esse, né Olha, tem um baú aqui Vamos ver o que tem ali Pra ver se tem alguém, né Tá, vamos abrir o baú Eu não sei se influencia alguma coisa Porque, olha, tem um prato Porque eu tô matando todo mundo, cara Eu acho mais fácil Porque se eu usar o blackjack Depois ele acorda, né A pessoa vai acordar Por esse motivo eu posso Ó, não tem ninguém Por esse motivo eu acho que não Que pode influenciar alguma coisa Mas vamos ver o que acontece, né Tá, não tem nada Isso aqui não é de valor Tem um pão ali Uma lareira Uma lareira não, um forno Vamos pôr o pão no forno Não dá Deveria dar, né Deve ser legal Opa Tem um cara aqui, velho E agora? Vamos tentar sair de fininho aqui Vixe Tá, eu acho que ele Foi embora Ou ele tá Deve tá ali, ó Vou tentar matar ele Não tá aqui Cadê o cara, velho? O cara sumiu Mas tem alguém aqui Um outro forno Vamos dar uma olhada aqui Tá, não tem nada Nossa, cadê esse cara, velho? Eu vou andar por aí Ele vai me matar Eu acho que era civil Ele viu que eu tava ali Ele saiu correndo Beleza Tem um item aqui Tá, eu acho que aqui na mesa Não tem mais nada, né? Não tem mais nada Vamos Não tem nada aqui, velho Nossa, pensei que ia ter um monte de item Nesse lugar aqui Mas beleza Vamos andar pra cá Olha, tem um cara ali Tem um cara ali Eu acho que é o que tinha me visto É ele mesmo É civil, cara É civil Não dá nada Vamos tentar matar ele Toma na cabeça Beleza Vamos deixar o corpo aí mesmo Porque eu acho que não tem mais ninguém aqui Eu fiz a limpa Que matei todo mundo, velho Mas tá, vamos ver o que tem pra cá Ah, tá Aqui é aquela passagem Que eu entrei pra chegar naquele quarto lá que eu fui Naqueles quartos, né? Tá, vamos subir aqui de novo Eu acho que eu vou entrar naquela porta lá Porque eu acho que não tem mais nada aqui Vamos lá Sobe, 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 sobe Vamos chegar naquela porta maldita Cheio de fumaça Aqui eu acho que não tem mais nada Vamos lá Vamos lá pra aquela portinha Que eu acho que vai nos levar pra algum lugar interessante E vamos clicar em Yes Beleza A gente chegou aqui numa outra área Que eu não sei onde eu tô Mas tranquilo Vamos abrir aqui essa porta E já tem um cara ali, ó E parece que o cara tava com um arco na costa Vamos apagar essa luz aqui Pro cara não ver a gente Beleza Vamos tentar matar esse cara, velho Eu vou matar ele Tá, ele desceu as escadas Vamos dar a volta por aqui, ó Tomar cuidado Tá um pouco claro aqui Mas ele tá ali, ó Vamos matar ele Tirar uma flecha na cabeça dele Ih, vamos lá, vamos lá Toma, acertei na mosca, cara Beleza Vamos pegar o corpo dele lá agora Tomar cuidado que tá claro aqui, né, velho Vamos lá Vamos rápido correr lá Pegar o corpo dele E sair vazado Beleza Ó, já tem um item ali em cima da mesa, cara É uma esmeralda, parece Sei lá o que é isso Fica aí, fedorento E vamos pegar isso aí Nossa, muito louco Ó, é 57% ainda Tem muito item pra gente roubar Vamos dar mais uma olhada aqui em cima Ó, tem uma Uma sacada lá do outro lado Aqui tem uma janela Vamos ver o que tem aqui Opa, tem um cara ali Eu vou ter que matar ele Vamos apagar aquela luz ali primeiro, né Beleza Só que tem uma janela aqui, cara Que tá Tá claro Vamos tentar chegar perto dele com a faca Ixi, vai me ver Tá, vamos esconder aqui, ó E vamos ver se ele vem perto da gente Se ele chegar aqui, cara É caixão Vai, maldito Vem O cara tá com frio, velho O que ele tá fazendo ali? Tá pegando alguma coisa Ele tá vindo Vai, isso Vem, papai Vem Vem aqui com o tio Vou dar um presentinho pra você Beleza Vou matar ele com a faca, cara Nossa, aí Aí, vai, 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 vai Põe uma facada no pescoço, maldito Aí, vamos pegar o corpo dele Eu vou jogar aqui nesse escuro aqui, ó Beleza Vamos lá agora O que que é isso? Uma carta Tá, vamos lá Tem Tem nada aqui, cara Tá, tem uma porta Vamos arrombar essa porta aqui Eu acho que é de boa Aí, tranquilo É, é uma É, as portas são todas iguais, cara Tranquilo Não sei se futuramente vai mudar o tipo de fechadura Pode ser que mude Não cheguei a jogar muito esse game Mas tem um baú Vamos abrir esse baú Nossa Um cálice de ouro, cara Nossa, ele vai sair milionário daqui Tá, vamos lá Olha, tem um item de valor aqui Vamos pegar ele E aquele ali? Aquele ali não é Tá, vamos voltar agora Que eu achei aqui Não tem mais nada, cara Vamos voltar E descer as escadas ali, ó Ficar esperto Olha que cara feio, velho Nossa Vamos ver o que tem aqui Olha, tem corpo Ah, galera Esse aqui é o lugar que eu tava quando eu comecei o game Antes de ir pra aqueles quartos lá que eu tava lá Que eu matei aquela mulher Subi a escada Esse lugar aqui eu voltei nele Mas eu vou dar uma olhada aqui Porque eu não cheguei a vasculhar muito esse lugar Porque eu passei batido aqui, né, velho Passei meio que Sem ver nada Fui matando quem entrava no meu caminho E boa Aqui é onde eu tava Vamos ver o que tem aqui, ó Aqui eu já abri Tem um baú Aquele cara tá morto Que eu lembro que eu matei ele Tá, vamos lá Vamos voltar aqui Tem uma janela Ah, tá Ali eu matei na flechada, ó Que ele tava com uma tocha na mão Mas vamos lá Vamos dar uma olhada pra aquele lado lá Que eu acho que eu nem Nem vi direito aqui Eu matei ele e saí no pau Vamos ver o que tem aqui Tá, ali eu volto pra aquele lugar que eu tava Tá, não tem nada Eu lembro que tinha um lugar que tinha um cara, velho Aqui pra aquele lado Ali, ó Ah lá, tem um cara ali É um guarda Ele tá de guarda ali numa guarita Eu vou matar ele Vamos ver Eu tenho uma flecha Eu tenho duas flechas Acertar na cara desse maldito Toma Acertei na mosca, velho Tá, vamos ver o que tem aqui Não tem nada Deixa eu ver aqui Vou tentar pegar ele Não Deixa o corpo aí Acho que não vai aparecer ninguém Aqui eu não fui ainda, ó Deve ter alguma coisa muito boa aqui embaixo Muito boa Vamos descer lá pra ver Deixa eu ver Tem uma caixa aqui Deve ser alguma masmorra Alguma coisa do tipo Ah lá, deve ser uma prisão Sei lá Nossa, olha aquilo ali, velho A família Rutherford A família Rutherford A família Rutherford Aquele opal É tão bom Que a minha Nossa, deve ter um Deve ter item muito bom aqui É o cofre Eu acho da família Isso aqui Olha lá dentro, velho Que que é aquilo ali Como que eu abro isso aqui agora Nossa, cara Se eu roubar isso aí Vai ser o roubo do século No game aqui agora Pelo menos até agora, né Porque Deixa eu ver Deve ter alguma coisa aqui Deve ser aquela Engrenagem Engrenagem não Aquela manivela Sei lá Não é Nossa, não dá pra mexer Aqui, cara Nossa, como que eu abro isso, velho Não tem nada aqui Eu quero abrir isso aqui, cara Eu tenho que abrir isso aqui Olha aquilo ali, cara Tem um item cabuloso ali Um negócio Brilhando ali dentro Tá, vamos ver se lá em cima Tem alguma alavanca Alguma coisa Com certeza Tem um jeito de abrir aquilo ali, velho Com certeza Vamos lá Vamos ver O que que é isso aqui Ah, deve ser algum bug no jogo Aquele roxinho Que tava ali É Não tem nada aqui Vamos pegar esse corpo Que que tá me incomodando, velho Vou jogar ele ali no escuro, ó Vai que dá respawn Nos guardas Sei lá O que que é isso? Não, não é de valor Tá, vamos voltar aqui Deixa eu ver Eu tenho uma carta ali Aqui é o começo do game Então tem nada de valor aqui, cara Eu vou voltar aqui Vamos pular Não, aqui Não tem nada Vamos pular a janela, vai Vou pular a janela E eu acho que eu vou matar Aquele cara que tá ali Que tem um cara ali fora E eu vou dar uma olhada aqui Mas não deve ser aqui fora, cara Deixa eu pular aqui Subir aqui por cima Ixi, não vai dar pra subir É, eu vou ter que matar ele por ali mesmo O duro que eu tenho uma flecha, cara Olha ele ali, ó Uma flecha Nossa, errei, velho É, agora não vai ter jeito não Ele tá com uma tocha na mão Não vai ter como matar ele Nossa, que raiva Vamos voltar Mas não deve ser lá fora, não Deve ser ali, cara Deve ter alguma alavanca Alguma coisa ali perto Que abre aquele cofre Nossa, eu preciso abrir aquilo, velho Tem um item muito louco lá dentro Tem um negócio muito tenso lá dentro Que eu preciso saber o que é aquilo Dá pra empurrar isso aqui? Não Tá, o que que deve ser, cara? Nossa, como que abre isso, velho? Nossa, sei lá, cara Bom, pessoal Eu vou procurar saber como que abre isso aí É... Mas eu vou ficando por aqui nesse vídeo Que tá ficando um pouco longo já E... Se vocês souberem, galera Como que abre Deixem nos comentários do vídeo aí Que vai me ajudar muito Muito mesmo E a gente vai desvendar O que tem aqui dentro, cara Que deve ter um item muito bom, cara Um negócio brilhando lá dentro Mas... Beleza, galera É... Se vocês gostaram do vídeo, galera Deixa um gostei Se gostaram muito Favoritem o vídeo E se inscrevam no canal, galera Eu deixo aí um enorme abraço Fiquem em paz Fui! 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 Obrigado.